Vou falar um pouquinho sobre a hidrocefalia congênita ou hidrocefalia na infância. O que acontece? Grande parte das vezes, quando a gente fala a palavra hidrocefalia, vai estar relacionada a uma criança. Eu vou explicar um pouquinho o porquê. Porque na maioria das vezes, quando a gente nasce, vários dos nossos órgãos vão se formando. Coração, então a gente ouve, né? Cardiopatia congênita, né? O intestino, várias partes do nosso corpo. O sistema nervoso central é uma das áreas mais sensíveis e também uma das áreas que a gente encontra frequentemente, algumas anormalidades congênitas. Grande parte dessas anormalidades, elas não vão causar grandes problemas. Então, tem paciente que nasce com alguns cistos, né? Tem paciente que nasce com algumas malformações no sistema nervoso central relacionados às falhas nos fechamentos, que são as encefalocéreas. Mas uma das anormalidades mais comuns são relacionadas ao sistema ventricular. Porque ele se fecha no momento, o desenvolvimento dele é no momento inicial, na hora que a gente estuda embriogênese, né? A gente vê que formam as celulazinhas, essas células vão acabar se juntando, depender da função dela, formando o tubo neural. E esse tubo neural, a parte distal dele, tanto que vai formar o cérebro, como que vai formar a parte da medula, ele se dobra sobre o seu próprio eixo, fazendo esse formato, essas circunvoluções dos cérebros. E, nessa região ventricular, muitas vezes, locais bem delicados, como a gente fala do forame de morro e outros, elas têm algum probleminha e acabam nascendo obstruídos. Então, a criança começa a ter um aumento do perímetro cefálico, porque esse líquido está se acumulando, e é o momento do neurocirurgião interferir. De um modo geral, quando a criança nasce assim, muito pequenininha, a gente tem que ver direitinho se for prematuro, se não for prematuro, o peso que está, mas a maioria das vezes o tratamento é a válvula, né? A válvula é uma técnica que a gente bota o material de silicone, né? A gente fura, faz o furinho na parte do crânio, do osso, pra gente ter acesso ao ventrículo, e por baixo do subcutâneo, a gente passa esse cateta, que justamente vai tirar o líquido daqui do crânio e vai colocar o líquido pro espaço peritoneal. Pode ser colocado também na parte do coração e da pleura, muito mais raro, a grande maioria vai estar no peritoneo. E aí, a própria região intestinal, ela vai absorvendo aquele líquido, que é o excesso desse líquido que é produzido, como não está funcionando de forma adequada, acaba drenando pra lá. Essa é uma formação cogênita mais comum. Tem umas relacionadas à infecção, a criança teve algum tipo de infecção e acabou obstruindo o sistema ventricular, é outra manifestação comum. E também, crianças prematuras, é muito comum a gente ver que teve hemorragia. O sangramento intraventricular é comum nas crianças prematuras, e esse sangue, muitas vezes, obstrui o sistema ventricular e o mesmo mecanismo. Então, o que a gente tem que falar da hidrocefalia da criança, ou hidrocefalia congênita, quando é falada, é basicamente isso. A técnica de tratamento é semelhante. Algumas criancinhas, um pouquinho maior, né, ia depender da manifestação, do peso. Tem uma série de características que o neurocirurgião observa. Ele pode pensar em fazer outra técnica, que a gente chama terceiroventriculostomia. Qual vai ser a diferença? A diferença é que vai fazer o mesmo furinho, parecido, né, a localização, coloca uma câmera, que é um endoscópio, e a gente faz uma comunicação. Então, a gente abre uma determinada região, e a partir daí, esse líquido começa a circular. Isso não é a maioria, a grande maioria, quando tem um fechamento, obstrução, crianças pequenas, é necessário colocar a válvula. Mas, quando é possível, tem uma grande vantagem, que essa criança não vai precisar de ficar com prótese, né, não vai ter nenhum dreno, como esse do subcutâneo, que a gente tem vídeo aqui falando do DVP, sobre os riscos de complicações, acontece no DVP. É uma doença que, infelizmente, às vezes, precisa trocar a válvula, por infecção, por obstrução, porque a criança cresceu e não está funcionando direito. Mas, na grande maioria das vezes, vai ocorrer tudo direitinho, e não vai precisar disso. Mas, se puder ficar sem prótese e fazer a terceira ventriculostomia, é sempre a escolha pra gente.